E fala galera do YouTube, Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje, gurizada do YouTube, estamos aqui novamente com GTA V pra vocês e hoje eu vou tunar nada mais nada menos do que esse Carbonizar aqui galera, esse Carbonizar aqui que é um dos veículos que eu acho mais bonito aqui no jogo, beleza? Então vamos tunar esse Carbonizar aqui, já marquei ali no minimapa a Los Santos Customs e vamos ver aqui como que a gente tuna esse Carbonizar, beleza? Aqui mais um videozinho da nossa série de túneis, beleza? Então vamos nessa! E lembrando que no final do vídeo eu sempre faço aquele test drive pra ver o desempenho do veículo, pra ver se vale a pena mesmo tunar ou não, beleza? Então vamos aqui na Los Santos Customs, vamos entrar aqui de Buenas, quem quer fazer parte do meu comando no GTA V Online, só entrar aí no meu canal e ver como fazer parte do comando, já tá com quase 30 membros, então é um negócio muito fucking, beleza? 100% proteção, aqui eu não costumo me enrolar muito, vou colocando aqui, não costumo falar muito, ó aqui tem um capô de carbono, buzina não vou colocar, farolzinho de xanon no estilo, Vou colocar aqui uma plaquinha preta mesmo, pintura, aqui é a parte mais interessante, beleza? Vamos aqui colocar, eu tava pensando num vermelho, mas não sei se vai ficar bonito Será que eu coloco um vermelho? Acho que eu vou colocar um vermelho mesmo, galera, vou colocar aqui um vermelho corrida, eu só vou, eu só vou tirar aqui o capô de carbono, deixa ficar mais bonito, ó Ficou bonitão, hein? Oh, shit! Acabei saindo da Los Santos Customs, não deu pra mim tunar o resto, né? Mas ó, como vocês estão vendo aí, ficou bonitinho o negócio É só virar a volta aqui e entrar aqui novamente na Los Santos Customs, bitch, motherfucker Grote carbonizar, é isso aí Tá, eu parei em pintura, né? Beleza, então vamos aqui em spoiler Vou deixar isso aqui em spoiler alto, suspensão no talo aqui Transmissão de corrida, ó Olha, lembrando que a velocidade já tá no máximo e mesmo assim vou instalar um turbo, então vai ficar muito potente, né? Vamos colocar aqui uma rodinha de luxo mesmo Vou colocar essas rodas cromadas aqui Essa aqui ficou muito bom, a carbon solar Deixa aqui eu colocar um cor vermelha aqui, ó, pra combinar Pneus personalizados não vou colocar E fumaça do pneu eu vou colocar aqui fumaça vermelha, beleza? Vamos nessa, gurizada do YouTube Beleza, tá aqui Prontinho já meu carbonizar Olha só de bonito, galera Olha só essas rodas como que ficou Ficou aqui um vermelho combinando, ó, umas listrinhas vermelhas Eu até vou bater aqui uma print aqui, ó Pra deixar na miniatura do vídeo Deixa eu vir aqui mais pra frente Aqui, ó Aí sim, olha Miniatura aí do vídeo Muito, muito fucking Então, galera, vamos O seguinte É... Fazer então aqui o test drive Descarbonizar e olha só de bonitão que ficou, galera Vamos até levantar aqui a capota Não sei se levanta essa capota aqui Ah, levanta sim Olha só Que luxo, hein, gurizada Olha só Ficou um típico carro de... De corrida, né? Acho que tem essa aqui que vai ser a miniatura Que ficou mais bonita Então, é isso daí, gurizada Então vamos aqui pro test drive Lembrando que eu vou ir numa rodovia E assim que eu pegar a velocidade máxima do veículo Eu... Eu volto o vídeo, né? É... A velocidade que já tá quase no máximo já Porque esse carro anda muito, gurizada Anda muito mesmo Vou ter que usar a habilidade do Franklin aqui Porque... Senão nós estamos lascados, né? Olha só a velocidade Oh shit, motherfucker Eu nem vou... Acho que eu nem vou cortar o vídeo Porque eu já tô quase na velocidade máxima aqui Usando as habilidades Então... Vocês já vão ver aqui Olha a velocidade máxima, galera Ó Fica até ruim de pilotar Porque tá... Tá muito veloz mesmo Eu tenho que fazer aqui no GTA V normal mesmo Porque lá no online Eu não tenho todas as coisas desbloqueadas Então não dá pra você ver realmente o desempenho do veículo Mas vale muito a pena vocês Tunarem esse carbonizar E aqui darem uma pequena brincada Olha só Farózinho de Xenão no estilo Então é isso daí, gurizada do YouTube Espero que vocês tenham gostado aqui do estilo Desse carbonizar aí, ó Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de dar um joinha E adicionar ele aos favoritos Pra ajudar na divulgação, beleza? Então é isso daí, gurizada Até o próximo vídeo Um abraço de pão pra vocês E até o próximo vídeo Fui!